É isso ó Olha igual que pra mim não Vai jogar aqui na linha É Dox Ei, não estei malalho de lugar Bola um droga má, bisse reggae dry Um maço, ei Queda binha de rabia, queda bini de sobeche E o que se tem que ir rabia, ei Aroma e pito de lugar Lá tem uma queda bordo, queda bordo Se de massa, ei E nega não está pindo a casa, seto dia E nega não está pindo a casa, ei E me queira não tem a gay Tente morto canta, tente Conecante desordos, ei Bastiro do maneque, machu baila Babo sanca, basti pape e riba o ambo Ei, tu rene bolum droga má E desuncou nunca um trece, cheva mande Lole, caça, ei Tu rene walk e rio, um dor, não api Pula bem, gas, trut, trut, pula perna Ei, não estei malalho de lugar Bola um droga má, bisse reggae dry Um maço, ei Queda pinga de rabia Queda pinga de su becha, o que se tem que rabia Antô, ei Aroma e pito de lugar Lá tem uma queda bordo, queda bordo Se de massa, ei E nega não está pindo a casa, seto dia E nega caia na baixa, senta na casa Antô, ei Aminta que de riba sang, aminta que de riba Quando vim cansame, cu cu e cansa Antô, ei Aminta piba de weekend E pinto tan distelma, gabi amelin Antô, ei E pei que nanque ro, tanta chinga Amapise, aminta que ee cu sua amiga I wanna stop, huara, no love medicina Subi bufaluma city con amina piba Ah, ei, não estei malalho de lugar Bola um droga má, bisse reggae dry um maço Antô, ei Queda pinga de rabia Queda pinga de rabia Queda pinga de subeche O que siente que era fiam Antô, ei Aroma e pito de lugar Lá tem uma queda bordo, queda bordo Se de massa, ei E nega não está pindo a casa, seto dia Tinha caia na baixa, senta na casa Ah, ei Não estei malalho de lugar Bola um droga má, bisse reggae dry um maço Antô, ei Queda pinga de rabia Queda pinga de subeche O que siente que era fiam Antô, ei Aroma e pito de lugar Lá que uma queda bordo, queda bordo Se de massa, ei E nega não está pindo a casa Isto dia tingue Caya na baixa, senta na casa Ah 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 Vamos lá.